Essas propostas vão ser apresentadas publicamente na segunda-feira, de forma que eu não possa adiantar a pauta, mas no sentido de fazer que a casa se torne cada vez mais forte e as pessoas se sintam representadas por aqueles parlamentares que fazem parte dessa casa legislativa, que é a Câmara Municipal do Recife. Tem algumas dessas propostas que já constam dentro do nosso regimento, dentro da lei orgânica e que precisam, de fato, ganhar corpo, ou seja, elas precisam serem, de fato, efetivadas. Algo que eu espero que a casa receba de forma positiva, assim como os demais membros da oposição. E o próximo pré-candidato ao cargo de presidente e secretário, principalmente, eles possam assumir essa pauta, no sentido de que essa pauta vai ser positiva para a Câmara dos Vereadores, para o fortalecimento do poder, para a independência do poder.